O Fluminense jogou ontem também, ganhou fácil da América 3x1, boa notícia pro Tricolor. Conca jogou muito bem e o Fluminense agora é um time de garçons, cara. Você quando vai a um restaurante, como que você chama um garçom? Pô, quando eu era juvenil ainda, a gente pegava, dava queira subir, só que uma vez eu tomei um tapa da minha esposa. Ela falou, você não pode fazer assim, é falta de educação, né? Então eu peguei e comecei a ser mais discreto, levanto a mãozinha, às vezes dá até câmera, você fica meia hora com a mãozinha levantada, mas hoje foi rápido, você viu, serviu rapidinho. No caso do Berna, levantar os braços ou este calos, serviu pra fazer essas defesaças aí. E pra defender este pênalti cobrado pelo Diguinho do América. Ricardo Berna! E o Diguinho já tinha feito essa jogadaça do primeiro tempo, hein? Entrou na área, chutou forte, a bola bateu na travessão. Eu tinha saído até pra comemorar, achando que tinha passado da linha, né? Pois é, não passou não, rapaz. Mas afinal, quantos garçons tem o Fluminense, hein? Conca, Araújo, Mariano, Souza, Carlinhos, Rafael Moura. Rafael Moura? Não é muito o estilo dele, mas até que serviu bem. Serviu na medida. Rafael Moura, olha a bola cruzada, Conca! Gol! E o Conca nem precisou levantar a mão. Só pra mandar esse beijinho aí pra torcida. Feliz pela assistência e mais feliz ainda por poder ajudar um companheiro, o Conca, a ganhar confiança. Sei não, hein? Acho que os dois aí combinaram. Olha a bola cruzada na área, beijinho de cabeça e gol, Rafael Moura! E quem foi o garçom dessa vez? Quem? O Fonco. Mas ali no meio, justiça seja feita, teve uma ajeitada do garçom Araújo também. E todo restaurante e serviço assim tava bom. Com dois a zero é fechar a conta e ir pra casa, não é mesmo? É nada. O sujeito ali atrás resolveu pedir a sobremesa. E olha o Conca, dominou na área, girou, cruzou, Rafael Moura, gol! Foi ou não foi um passe açucarado? O Bruno Reis, do América, ainda tentou azedar a refeição tricolor com esse gol, mas não teve jeito não. Foi uma noite de filhomion, doce e um atendimento perfeito. Você acha que os garçons de hoje merecem uma bocetinha, uns 10% ou até mais? Aí eu pagaria uns 20% a cada um. Vamos ver como é que ficou a classificação do Fluminense. Tá dividindo a liderança do Grupo B com o Botafogo. De Botafogo a gente vai falar daqui a pouquinho ainda aqui no Globo Esporte. E o Bangu tá aqui com nenhum ponto, pega o Flamengo hoje, ainda vai completar essa rodada.